O que pode causar inchaço nas pernas? Se trata de um problema bem comum. Se suas pernas nunca incharam, provavelmente conhece alguém que já passou por esse problema. Para que você compreenda melhor os motivos que causam esse quadro de inchaço, preparei esse vídeo, onde vamos ver as causas, sintomas e possíveis tratamentos. Mas antes de ver o vídeo até o final, me conta quais suas dúvidas em relação a este assunto lá nos comentários. E seu like também será muito bem-vindo. O que causa um inchaço nas pernas? O sangue é bombeado pelo coração e chega a todos os órgãos do corpo, através das artérias, retomando ao coração, através das veias. Qualquer coisa que dificulte esse processo, causa a dilatação das veias e extravasamento do líquido que está no sangue para o tecido que está sobre a pele, chamado de tecido subcutâneo. As causas mais comuns são ficar sentado ou em pé durante longos períodos. Remédios. Alguns tipos de remédios também podem provocar inchaço nas pernas. Gravidez. Mulheres grávidas também apresentam o mesmo quadro, sendo algo bem comum, principalmente no final da gestação. Inchaços que não causam nenhum risco possuem as seguintes características. Duas pernas inchadas. Melhoram rapidamente. Não apresentam dor. Ocorrem de maneira eventual. Em alguns casos, o inchaço nas pernas é sintoma de algo mais sério, como problemas de coração. Pessoas com problemas no coração apresentam, além do inchaço nas pernas, sintomas como falta de ar ao se movimentar ou deitar. Fígado e rins. Outros sintomas são inchaços em outras partes do corpo, como barriga e rosto. Além de dores e cansaço. Varizes e insuficiência venosa. Pessoas que possuem varizes também possuem problemas de inchaço, com maior frequência. Outras queixas comuns são dores e cansaços. Outra situação que requer sua atenção são inchaços em apenas uma das pernas, de aparecimento súbito, com dor, após alguns dias de viagens longas, pois pode ser uma trombose venosa profunda. Se trata de uma formação de um coágulo dentro da veia, com risco de consequências graves, como o tromboembolismo pulmonar, podendo levar ao óbito, sendo necessária a procura de um pronto-socorro imediatamente. Busque sempre cuidar. Realize atividades físicas, alongamentos, pois vão te ajudar a ter menos problemas com o inchaço, assim como uma alimentação saudável e vida sem estresse. Se você gostou desse vídeo, tem dica a assistir. Quais os sintomas da trombose nas pernas? Ainda ficou alguma dúvida? Se sim, pode perguntar aqui nos comentários. E também não esqueça do like. Obrigada!